Já falei com a Mila e estamos aqui em decisões entre estes dois. Eu já decidi e estou aqui agora a ver os tons. Olá meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Já estava com saudades e eu já não gravo um vídeo para aí há cerca de uma semana. Ontem gravei o primeiro com o moço porque gravámos uma colaboração lá no Algarve e por isso já estava com saudades de voltar a este ritmo dos vídeos e de falar com vocês. Eu deixei vídeos já previamente gravados, por isso tudo aquilo que eu publiquei durante esta semana não foi vídeos que eu fui construindo ao longo da semana como naturalmente acontece, mas sim coisas que eu antecipadamente gravei que era para vocês não ficarem sem conteúdo. Eu estive no Algarve e neste momento estou aqui com o meu cabelo espanador porque hoje vou-lhe dar um shot de hidratação e vou fazer aqui qualquer coisa neste cabelo. Eu até estou a pensar em ir pôr cabelo escuro. Não há mesmo milagres pessoal, se quiserem cabelo descolorado é isto que vocês vão ter no final do verão. Um cabelo assim meio pudel, volumoso por causa de estar tão seco e é isto. Vai estar assim muito estranho, a precisar de muita hidratação. E este é o intuito do vlog de hoje, é mostrar-vos um bocadinho o meu percurso de ir ao cabeleireiro, qual é que é o tratamento que eu aplico no cabelo para ele ficar mais bonito, a nível de cor também o que é que eu vou fazer, porque eu não vou manter o cabelo assim. Eu desduzo uma ou vou fazer uma deixas escuras para contrabalancear com este ombro que está too much. Neste momento eu não gosto, acho que está uma barra muito grande de loiro e acho que já não fica bonito, acho que a minha raiz já cresceu imenso e por isso acho que o look do cabelo não está muito fixe. Eu pessoalmente acho que não está harmonioso e por isso é que eu vou mudar. Ou então vou completamente escurecer o cabelo todo, assim do tom da minha raiz. Minha raiz é assim mais ou menos clarinha, não é uma raiz muito escura, por isso eu acho que também não ficará mal. Entretanto tenho aqui uma confusão na cama porque estou a desmanchar as malas e por isso estou a pôr as coisas para lavar e assim, roupa suja. E entretanto queria-vos mostrar uma coisa porque a minha irmã foi a Granada, em Espanha e trouxe-me este estojo muito lindo mesmo, eu amei, é totalmente a minha cara e trouxe um ímã para o meu frigorífico que é igualzinho à minha tatuagem e eu fiquei mesmo apaixonada. Entretanto recebi também umas coisas muito giras da Shein, aliás eu estou muito curiosa para que vocês vejam porque eu encomendei assim peças um bocadinho mais trendy e gostei imenso de tudo o que recebi, por isso eu acho que vocês vão gostar desse haul. Aliás até vai ser mais um, não é back to school de todo, porque eu já não ando na escola, mas vai ser um back to work, porque basicamente tudo aquilo que eu comprei é muito com base no meu trabalho e naquilo que eu uso no meu dia-a-dia para o trabalho, por isso eu acho que vocês vão gostar de ver, é uma vertente assim um bocadinho diferente. Também recebi umas coisinhas de algumas marcas, recebi estas coisinhas da Comodines que são umas mascarazinhas, recebi a Benefit, a Vaianas também, aliás eu a Vaianas até recebi antes de ter ido de férias e vejam só esta bolsa, é a coisa mais fantástica à face da terra, é onde eu guardo a minha G7X, porque é uma bolsa à prova d'água que vocês podem levar, ela é assim toda em silicone como se fosse as Vaianas mesmo e tem este tom assim de cobre que eu acho lindo mesmo e é aqui que eu guardo a câmera e deu imenso jeito, acho que vai ser mesmo a minha bolsinha da câmera porque a câmera cabe mesmo bem na bolsa e se acontecer alguma coisa e eu quiser levar para a praia por exemplo, está sempre protegido, o que é muito fixe. Vou dar um jeitinho também nas coisas muito rapidamente que é para depois então irmos fazer a nossa transformação a esta juba que está muito, muito seca e desidratada. Já terminei de me arranjar e vou-vos mostrar agora muito rapidamente o meu look que eu sei que vocês gostam de ver. Portanto, eu estou a utilizar esta camisola muito gira, esta blusa que tem assim uma faixa longa que é da Shein, as calças pretas também são da Shein, eu ando completamente apaixonada por estes looks assim um bocadinho mais adultos entre aspas, uma coisa assim um bocadinho mais polida. depois estou a usar estas sandálias vermelhas da Stradi, acho eu que são da Stradi, não tenho a certeza, mas são muito giras e são super confortáveis e vou usar esta mala porque a minha mãe levou a minha preta, nós andamos sempre a trocar malas e algumas coisas de roupa por isso ela está com a minha preta da Michael Kors e eu estou a usar esta da Mango que gosto imenso. E pronto, e vou então agora embora, vamos ver o que é que vamos fazer a este pequeno cabelo. Acabei mesmo agora de chegar aqui perto do cabeleireiro e antes de ir para lá, queria só mostrar-vos as duas ideias que eu tenho em mente o que é que eu possivelmente ir a fazer ou uma coisa ou outra, por isso eu vou mostrar-vos aqui muito rapidamente. A primeira inspiração é aqui a Sierra, que eu adoro o cabelo dela, eu acho que é aquela youtuber que tem sempre o cabelo on point, na minha opinião e eu acho o cabelo dela lindíssimo e ela tem uma base mais escura do que a minha e o que ela faz é baleage e assim umas californianas aqui no meio também e por isso acho que ficaria gira sim, ou seja, escurecer um bocadinho na zona de baixo, não ficar ombro como eu tenho, mas sim escurecer algumas partes para ficar com mais contrastes no cabelo. A segunda opção é um bocadinho mais dramática, mas eu adoro, acho que este tom de cabelo me iria ficar bem e eu nunca experimentei ser morena à séria e se calhar até apostava em algo assim, é Sofia Chang, eu também adoro-a, é uma das minhas megas inspirações e eu acho que este tom assim mais quente no meu cabelo ia ficar bem, porque eu como tenho a tese normalmente mais clarinha eu agora estou bronzeada por causa de ter dado uma algarve e assim, mas eu acho que com a tese assim mais clarinha eu tenho uma tese assim semelhante à dela, assim mais amarelada e acho que ia ficar muito bem este tom assim moreno por isso vamos ver também o que a Camila me vai dizer, o que é que ela acha que eu deva fazer porque um dos meus maiores receios é ir muito morena e depois arrepender-me por sentir-me muito escura mas vamos ver então o que é que ela sugere que eu faça, como é que vamos fazer e o que é que também é melhor para o meu cabelo porque ele neste momento está muito seco, muito danificado por causa das descolorações e agora no final do verão ele fica sempre uma lástima e eu preciso lhe dar miminhos, por isso vamos ver o que é que ela diz Bye Twingo! A sério, eu já tinha tantas saudades de conduzir, quase não tenho noção eu tive uma semana lá no Algarve e nós fomos no carro do Tomás porque é mais simpático para conduzir em autostrada mas que diferença, eu adoro conduzir e já tinha muitas saudades do meu Twingo já falei com a Mila e estamos aqui em decisões entre estes dois, eu já decidi e estou aqui agora a ver os tons que eu vou colocar, mas acho que só vou mesmo vos dizer quando estiver terminado para vocês verem, para ser uma surpresa Pela cor vocês já conseguem perceber que fui para o escuro e agora estou aqui a arranjar os pés com a minha mami Diz olá mami Olá! Sim, porque ter uma mãe esteticista tem muitas vantagens, principalmente porque mãozinhas e pés não sempre impeques E pronto, agora estou à espera de ir lavar a cabeça para ver como é que vai ficar o resultado final Falta 5 minutinhos para ir lavar, por isso depois eu mostro como é que ficou Estamos agora a fazer hidratação E qual é a hidratação que estamos a fazer, Cris? Estamos a fazer o exultimo da série Expert Pronto, que é para ele não ficar tão nem emarrados Estava um bocadito Digeramente E faz assim, fio a fio é? Sim, uma deixinha, uma deixinha que é para introduzir bem Aqui está o resultado final do meu cabelo Eu estou a adorar, eu sou sincera, eu estou mesmo a gostar muito de me ver de cabelo escuro Acho que complementa muito melhor o meu tom de pele do que o loiro Acho que até acaba por me dar o rosto assim um bocadinho mais fininho, visto que eu o tenho tão redondinho E eu estou a gostar imenso da cor, a sério, nunca pensei que gostasse tanto E estou mesmo muito, muito contente com esta decisão Novo look, nova Inês, muita coisa nova a acontecer na minha vida E eu achei que estava na hora de fazer algo que eu nunca me atrevia a fazer Que foi pôr o cabelo mais escuro Eu sempre fui para os tons claros E achei que estava na altura de fazer uma transformação, de fazer uma coisa um bocadinho diferente Entretanto eu também queria gravar a reação do Tomás Porque ele nunca me viu morena Claro, se eu nunca fui morena Ele nunca me viu morena E ele gosta imenso de cabelos loiros Eu disse-lhe que iria escurecer o cabelo Que estava na altura de escurecê-lo E ia testar uma coisa diferente Ele viu assim um sneak peek, eu mandei-lhe um fio de cabelo E ele tem-me estado a pedir incansavelmente para lhe mandar a fotografia E ainda não mandei nada Porque eu quero ver a minha reação genuína dele Depois do cabelo estar assim ao vivi a cores Por isso vamos lá ver se entretanto eu consigo captar a reação dele Para vocês verem também Já cheguei a casa, entretanto mudei de roupa Porque eu fui cozinhar e eu não gosto de cozinhar com a roupa do dia a dia Para não sujá-la E o Tomás está sistematicamente a pedir-me fotografias e para lhe mostrar E por isso eu vou lhe mostrar desde já Ele vem ter comigo depois ao final do dia Mas de qualquer das maneiras eu vou lhe já mostrar Para ele não estranhar o facto de eu ainda não me ter partilhado com ele E vou gravar a reação dele Por isso vamos lá então Vou lhe ligar por Messenger Já está conectado Vamos lá ver se... O que é que ele vai dizer? Ele deve estar provavelmente a conduzir Por isso é que não me está atendo o telefone Mas de qualquer das maneiras eu vou aguardar que ele me liga de volta E assim que ele me ligar eu peço de vir ao Messenger E eu ligo novamente a câmera Para ver se conseguimos captar a reação dele A esta nova cor de cabelo Pessoal ele está-me a ligar agora mesmo Eu estava aqui a maquilhar-me e então acabei por não lhe atender Para poder ligar a câmera com vocês Por isso aqui vai Oi Tommy Uma gama mas uma dita Um, dois, três Ai Estás com o cabelo preto mulher? Não estou nada É da luz Ai Jesus Mas olha eu acho que fica bem mamãs Eu gosto Obrigada Tommy Eu achei que tu ias gostar mais dele loiro pessoalmente E estava com um bocadinho medo de mostrar Mas eu gosto, ué É diferente Não, eu acho que está giro amor Está diferente É porque é aquela coisa Eu não estou habituada a esta cor Porque sempre fui loira toda a minha vida Mas eu estou a gostar imenso Acho que fica bem Não, acho que está giro amor Acho que está muito giro Muito bem E acho que por hoje vou dar por terminado este vlog Foi mais um vlog barra experiência de alteração da minha coloração Eu espero muito que vocês tenham gostado E que tenha sido divertido de assistir Esta transformação inédita da Inês Rochinha como morena pela primeira vez Se vocês gostaram deste vlog Obviamente o seu vosso grande gosto é aí em baixo E se ainda não são subscritos do que é que estão à espera Cliquem aí no botãozinho vermelho abaixo E não percam nenhuma novidade do que vai acontecendo aqui no canal E por hoje é tudo meus amores Não se esqueçam obviamente também de me deixar aí na zona de comentários abaixo O que é que vocês acharam desta transformação E é claro, vemos-nos então no próximo vídeo Tchau!